E aí, André e os Botticelli's? Falar pra vocês uma treta aqui, velho. Tem um pessoal aí na internet, rapaz, que é um saco, né, velho? São os Guerreadores de Vitorzão. Funciona assim. Deixa eu fazer xixi. É bom você fazer xixi no banho pra economizar descarta. Aí, velho, os Guerreadores de Vitorzão funcionam assim. Você tem um cu, né? Claro, todo mundo tem o seu cu. Minizentos tem dois, né? Um embaixo e um em cima. Mas, veja bem, os Guerreadores de Vitorzão funcionam assim. Assim como você tem um cu, você também tem uma opinião. Tá. Aí, aparece alguma coisa na internet. Daí você dá a sua opinião. Ali, meu filho, aparecem do nada, né, os Guerreadores de Vitorzão. A pessoa viu uma opinião. Oba! Vamos pro combate! E, às vezes, inicia ali uma discussão à toa por causa de uma opinião contrária. Olha, eu não sei se vocês já viram alguns vídeos de uns meninos africanos ficam dançando num lugar tudo inventado, rapaz. Eu falei, não tem água, não tem banheiro, não tem luz, tem nada. E daí eu dei minha opinião. Eu falei, pô, os moleques ficam dançando aí, fazendo acrobacias pra ganhar likes na internet. Eles deviam estudar, né? Caçavam melhoria de vida. Aquela dancinha aqui não vai levar a esse lugar nenhum. Quando eu vejo que eu tiver 70 anos de idade e vai estar dançando, outro dia desse eu vi um post feito por um próprio africano lá de Moçambique falando que os africanos ficam só dançando dançando e aí vem Portugal leva a economia deles a China tá explorando a África tá levando todos os recursos embora e o povo dançando só dançando então depois que eu vou passar esse vídeo ele tá no Facebook mas aí eu dei minha opinião que eles deveriam estudar aí apareceu uma louca uma esquisita, rapaz. o peito da mulher é caído e grande parece uma bunda é, eu olhei no peito da mulher eu vi assim eu vi que esse peito tem as coisas que é um peito de mulher, né? assim que ele tem, 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 tem tem, tem, tem o dela não opa, faz focar o dela é grande assim pros lados assim, ó pros lados e é caído parecendo a papai de Belém é, estilo papai de Belém isso daí tinha que ser carioca também, né, daí? se pensar até botafoguês vai ver, gente o botafogo é a maior coisa de palha que existe, né? ontem tinha quantos santistas chorando que foi rebaixado e tal mas o torcedor do Santos não precisa ficar lá o Santos vai ficar dez anos na Série B ele vai voltar com a Série A o botafogo não vai ter ganho de um título não se é ruim, viu? tem gente que é mais sofredor que vocês deve ser muito ruim que você que bota fogo liberou o campeonato inteiro faltando menos de um mês pra acabar o campeonato foi lá e empregou o título e fora não mas eu falava sobre os guerreadores de Vitorzão ali, velho se a pessoa não tiver a mesma opinião sua ela perde um tempo absurdo na internet com discussões idiotas é gente que não larga o celular pra nada fica só ali na internet caçando posts pra poder brigar aí ela começou um ritual de ofensas que eu tive que responder ela e coloquei ela no lugar dela até tocar na ferida dela é uma geração enzo, né? a mulher podia estar cuidando da vida dela fazendo qualquer coisa e o pior é jornalista e não sabe interpretar textos loucura doideira loucura aí esses guerreadores de Vitorzão não eles não estão preparados com a opinião é a mesma coisa contra algum posto de Neymar aparece gente do nada se você falar qualquer coisa do Neymar essa gente é capitolada demais, gente acho que se o Neymar for na casa desse pessoal e falar que quer comer o Tobinha eles dão o Tobinha normalmente ainda chegam os amiguinhos gente vocês não sabem o que aconteceu o Neymar me comeu o geração idiota tá proliferando, gente a quantidade de retardados, viu? essa mulher mesmo lá do Indiana é uma jornalista não respeita a opinião dos outros e não sabe interpretar texto guerreadores de Vitorzão, rapaz essa galera é fantástica fantástica eles surgem do nada assim que vem a opinião você já viu o atacante quando vê uma oportunidade de gol opa uma oportunidade de gol então o policial quando vê um bandido opa um bandido agora guerreadores de Vitorzão estão ali opa alguém tem uma opinião? eu vou mandar esse vídeo para essa lontra carioca, viu? ou para de comer torre vamos aí, minha filha e faz uma inconspiração uma vez que vem esse peito de bunda seu parece uma bunda e a cara de cu dela está no meio ainda por cima que loucura que loucura que loucura